Alô galera do Youtube, tudo bom com vocês? Bem pessoal, esse vídeo vai ser um pouco diferente Mas eu vou imitar um pouquinho aqui o Nando Moura Bem, Nando Moura recentemente fez um vídeo Falando aqui sobre top 5 músicas F.O.D.A nos games Eu não gosto de falar esse nome, então eu prefiro soletrar como ele bota aqui F.O.D.A nos games Então é o seguinte pessoal, o Nando Moura fez uma estratégia muito inteligente Aqui de marketing Que ele entrou, fez uma parceria com uma empresa Que vende equipamentos de som Em especial caixas acústicas, fones pro vídeo, etc Aí ele colocou ali nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês rapidamente Ele falou o seguinte Que nada é melhor do que você ter um bom equipamento de som Para escutar músicas de game Então vamos lá Vamos ver quais são os jogos que ele colocaram aqui Vamos ver aqui rapidinho Você preste atenção nesse vídeo aqui Porque eu tenho certeza que você vai se emocionar com as músicas que eu vou mostrar É o top 5 músicas de videogame Se você não conhece as músicas que eu vou mostrar aqui Você precisa conhecer Porque são obras primas da composição Demonstradas em jogos eletrônicos Você precisa conhecer Agora é o seguinte Uma grande música você precisa ouvir Ok, deixa eu adiantar aqui pessoal Vamos lá Todos os links das músicas estão na descrição E Killer Instinct era um negócio foda Que linchique, hein Foda que era essa porra Bora ver Era um cartucho preto Era uma fita Lembra? A gente falava fita ou cartucho Hoje em dia a molecada baixa tudo na internet Mas era uma fita preta Caralho, o bagulho é preto O bagulho é louco E ainda vinha com um CD Para você ouvir aquelas músicas Então eu ficava o dia inteiro ouvindo as músicas do Killer Instinct Vou adiantar aqui pessoal, peraí Isso é demais, cara É demais Olha a música do jogo Eu passava o dia ouvindo isso daqui Às vezes eu ligava o Killer Instinct Só para ouvir essa música do tempo É um negócio animal Próxima, vamos lá Terceira música Agora a outra música Você já jogou Monkey Island Monkey Island É um dos jogos mais engraçados Vamos lá, deixa eu adiantar Fala a verdade Você não é transportado imediatamente Para aquele ambiente meio de pirata Do Caribe É uma composição linda É maravilhoso isso aqui Ok, bem pessoal Eu recomendo vocês Verem esse vídeo na íntegra Então eu só botei aqui Para a nível de curiosidade Então Nando Moura Ele listou as cinco músicas fantásticas Que foram produzidas Para jogos de videogame Computador, etc Mas sabe o que pessoal Eu acho que Nando Moura Não pegou a fase do MSX O que era o MSX? Vocês pesquisem no Google Deem uma golgada MSX foi um computador Um computador, perdoe De oito bits Fabricado aqui no Brasil Se não me engano Pela Sharp E pela Gradiente Esse computador Fez um sucesso Enorme Aqui no nosso país No final dos anos 80 Aí pegando os anos 90 E indo até 90 E dois mais ou menos Ok Então pesquisem sobre o MSX Então pessoal Eu creio que Nando Moura Não conheceu o MSX O MSX Como ele tinha uma memória RAM Muito limitada Ele só tinha 64 bytes De memória RAM Os desenvolvedores de jogos Para o MSX Eles tinham que ter Uma criatividade muito grande E A criatividade deles Fizeram Eles Aflorarem Para cada Para desenvolver Cada música Bacana Eu vou dividir Esse meu vídeo Aqui em duas partes Então Eu vou começar Pessoal mostrando para vocês Um primeiro jogo Para o MSX Que eu joguei muito E também tem Músicas fantásticas Aqui para esse jogo Qual é o nome desse jogo? O nome desse jogo é MSX Knight Meire Ou melhor Kinect Meire Kinect Meire 1 Esse jogo Pessoal Pasmem vocês Só tinham 32 Kbytes Então imagine aí A mágica que os programadores Tinham que fazer Para Para desenvolver Um jogo em 32 Kbytes Só com uma trilha sonora fantástica Aqui Eles Eles fizeram um remix Para As músicas do MSX Do Kinect Meire 1 Na verdade Kinect Meire 1 É esse jogo aqui Vou mostrar um pouquinho Para vocês Rapidamente É um jogo de 1986 Então Se vocês Terem curiosidade Para saber Que jogo era esse Peguem um emulador Do MSX para PC E joguem Recomendo Então pessoal Olha que fantástico Que o pessoal Aqui do Youtube Fez Eles fizeram um remix Aqui Das músicas Do Kinect Meire 1 Vamos escutar aqui Do Kinect Meire 1 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 Se inscreva no canal Vou adiantar um pouquinho pessoal Essa música aqui quando o Flashman enfrentava os chefões das fases Tenebrosa a música hein Vou adiantar mais um pouquinho E continua Vou adiantar mais um pouquinho E aí vai Então pessoal, esse foi o Kinect Mare 1 Agora vamos ver aqui outro jogo que eu recomendo vocês jogarem aqui nos emuladores Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês é o Kinect Mare 2 Foi a continuação do Kinect Mare 1 Esse jogo é de 1987 Jogo fantástico também, já joguei muito Esse jogo é o seguinte Você tá num labirinto, num castelo Aí você tem que passar por 10 mundos E cada mundo você tem que destruir um chefão É um negócio de louco esse jogo Apesar de parecer assim Antigo Que na verdade é antigo Mas assim que uns gráficos Ruins e tal Eu recomendo esse jogo Porque esse jogo é muito divertido E a jogabilidade é alta E no final das contas o que interessa é a jogabilidade Vamos dar uma olhadinha aqui no jogo Então aqui ele percorreu o castelo Tinha que matar essas cabeirinhas E ia em busca dos 10 mundos Aqui ele tava procurando, se eu não me engano, o primeiro mundo ainda Aí ele pegava aqui as flechinhas E tal, etc O jogo é fantástico Certo, agora vamos ver o que o pessoal do YouTube fez Eles fizeram um remix aqui de lascar Vamos lá Vamos escutar aqui Espera aí pessoal, deixa eu voltar aqui um pouquinho Ok Ok Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então para jogar este jogo notório como Kinahe Skipper 2 Vocês precisavam deste dispositivo chamado MegaRam A nível de curiosidade vocês pesquisam Dei um agulgado aqui no Exercitivo Então vamos ver um pouco deste jogo Foi feito pelo Konami Assim como Kinahe Skipper 1 e 2 Konami naquele tempo Era Oconcore dos games Vamos lá Olha, jogo de 1987 É bem parecido com o Kinect Meery 1 Agora a gente pode ver uma paleta de cores maior aqui neste game Um scroll mais fluido Ok? Então tinha uma grande melhoria aí do Kinect Meery Perdão, do Inotoria pro Kinect Meery 1 Certo, agora vamos escutar aqui o que esse pessoal do Youtube fez Eles fizeram uma versão remix aqui de lascar também de bom Vamos lá Inotori Fireboard Konami de 1987 Tchau, tchau Vou adiantar um pouquinho pessoal Adiantando um pouquinho Aí é quando chegar o chefão das fases Eu tocava essa musiquinha também Que é um pouquinho tenebrosa Vou adiantar um pouquinho Adiantando Adiantando Opa, engasou Ok pessoal Para não ficar muito silêncio esse vídeo Vou ficando por aqui Mas eu vou colocar aqui a parte 2 E vocês, espero que vocês Vejam a continuação dessa parte Desse vídeo, ok? Vou ficando por aqui Então tchau, tchau Abração para vocês E espero que vocês tenham curtido aqui E até E até a próxima Quando eu tiver aqui a segunda parte desse vídeo Valeu, tchau, tchau Tchau